Criança de Jesus tem energia pra gastar, corre pra cá, corre pra lá Atenção criançada! Papai, mamãe, vovó, vovô, titio e titia Hoje, culto das crianças de 0 a 100 anos no ministério Transformando vidas em Cristo A partir das 19h30, não percam! Avenida Jacuí, 1497, Cidade Alta Muito louvor, dinâmicas, ensinamentos e brincadeiras bíblicas Jesus te ama e te espera Ministério, transformando vidas em Cristo Criança de Jesus tem energia pra gastar, corre pra cá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gastar